A noite caiu na minha alma, fiquei triste sem querer. Uma sombra veio vindo, veio vindo, me abraçou, me abraçou. Era sombra de meu bem, que morreu há tanto tempo. Me abraçou com tanto ardor, me apertou com tanto fogo. Me beijou, me consolou, depois riu devagarinho, me disse adeus com a cabeça. E saiu, fechou a porta, ouvi seus passos na escala. Depois mais nada, acabou. Acabou, acabou. 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 Acabou.